Seja bem-vindo ao mundo marcial, a prática das artes marciais está profundamente enraizada na filosofia, tradição e cultura. Ensina não apenas autodefesa, mas também disciplina, foco e respeito. Muitas pessoas começam sua jornada nas artes marciais com um objetivo específico em mente, alcançar a maestria, ganhar uma graduação, ganhar um título mundial, aprender autodefesa, dentre outras. Para realmente ter sucesso nas artes marciais, existem certas características e traços que uma pessoa deve ter. Esses traços podem ser cultivados em qualquer um que esteja disposto a tentar. Lembre-se, o sucesso em qualquer coisa seja na carreira ou nas artes marciais, não acontece da noite para o dia. Começa com um pequeno passo. Aqui estão os traços que levarão ao seu sucesso nas artes marciais. Disciplina Muitos treinadores, instrutores e praticantes de artes marciais de longa data consideram a disciplina como uma das características fundamentais de um artista marcial de sucesso. Treinadores e instrutores ensinam a seus alunos o valor da disciplina no minuto em que começam sua primeira aula. Existem regras e processos a serem seguidos, incluindo o respeito pela arte marcial e pelo instrutor. Para se tornar bem-sucedido, um artista marcial deve aderir a uma rotina de treinamento rigorosa. Por mais simples que pareça, a disciplina muitas vezes é o que separa o praticante de alcançar todo o seu potencial, paixão. Pessoas com talento natural e atributos físicos perfeitos são um centavo nas artes marciais. Pessoas com verdadeira paixão, no entanto, são muito mais difíceis de encontrar. A paixão sempre superará o talento natural. Ser apaixonado significa que você coloca seu coração, mente e alma nas artes marciais porque você não pode imaginar uma vida sem as artes marciais. Aproveite o tempo para sentar e refletir sobre seus objetivos nas artes marciais. Se você sente que não vai parar por nada para alcançar esses objetivos, então você já está no caminho do sucesso. Estabelecer objetivos Definir metas para si mesmo, especialmente nas artes marciais, é uma das melhores coisas que você pode fazer para garantir sua progressão. Pense bem e seja realista sobre onde você gostaria de se ver daqui a um ano. Anote seus objetivos em termos claros e concisos. Dê a si mesmo um cronograma específico para completar essas metas. Certifique-se de que seus objetivos sejam específicos e imediatos. À medida que você completa seus objetivos, anote novos e redefina seu foco em novos horizontes. Ao estabelecer metas para si mesmo, você pode separar as coisas triviais e sem importância daquilo que é realmente importante em sua vida. Paciência O sucesso raramente acontece da noite para o dia. Leva anos de trabalho duro e perseverança para que isso aconteça. O caminho para o sucesso pode ser longo e cheio de obstáculos, mas com bastante paciência, você chegará lá eventualmente. Contanto que você mantenha o foco e continue trabalhando duro, o sucesso acabará por chegar. Versatilidade Os melhores artistas marciais são como a água. Eles são versáteis e capazes de se adaptar a qualquer situação em que se encontrem. Quer estejam competindo ou fazendo sparring, eles sabem como adaptar suas técnicas para melhor garantir seu sucesso. Para se tornar um lutador completo, um artista marcial deve estar sempre trabalhando para melhorar suas fraquezas. Um artista marcial deve sempre aumentar sua caixa de ferramentas de habilidades. Ao aprimorar os pontos fortes e melhorar as fraquezas, um artista marcial se torna um lutador versátil e completo, pronto para qualquer coisa. Mente aberta Uma mente aberta é uma das características mais importantes que um artista marcial pode possuir. As artes marciais são uma busca em constante evolução. Há sempre novas técnicas e métodos de treinamento sendo desenvolvidos. Não importa quanto tempo você está treinando, sempre há algo novo para aprender. Se você estiver aberto a aprender coisas novas, poderá ficar sempre à frente. Você deve manter a mente aberta ou correr o risco de ser ficar para trás na evolução das artes marciais. Otimismo Permanecer otimista pode ser difícil quando você sente que não está progredindo em sua jornada nas artes marciais. No entanto, em vez de se sentir frustrado com as técnicas que você não consegue acertar ou desistir toda vez que seu parceiro bate em você durante o sparring, use essas situações como lições para aprender. Tome notas mentais dos erros que cometeu. Lembre-se, o minuto em que você desiste é o minuto em que você para de melhorar. Em vez de jogar a toalha, pense em quanto você melhorará no futuro se continuar trabalhando duro. Mantenha-se otimista e aprenda com seus erros. Além de todos os chutes, socos, arremessos e finalizações, aprender os princípios e conceitos por trás de se tornar um artista marcial de sucesso pode fazer toda a diferença em sua jornada. Ao combinar o que você aprendeu neste vídeo com um treinamento rigoroso, você verá melhorias dramáticas não apenas em suas habilidades nas artes marciais, mas também em sua vida diária. O treinamento de artes marciais oferece muitos benefícios que contribuem para essas qualidades. Por exemplo, sua confiança aumentará ao aprender a lutar. Por isso, se você continuar treinando, desenvolverá essas qualidades em sua vida. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!